E aí, dinossauros e dinossauras, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Zutaikon 2 E hoje vamos construir o recinto da Pantera Nebulosa, o Leopardo Nebuloso Então... Bora lá! E por que tem um Megalossauros lá em cima dos ossos? E bom, mano, no último vídeo a gente fez o recinto dos ursos, né? Tá aqui, né, mano, um recinto que muita gente gostou, né? E macho, é sério, eu sinceramente gostei do recinto dos ursos, mas eu não gostei do episódio, velho Mano, é sério, o Vini e o Luiz vão ter que sair da série, mano, pelo amor de Deus Cara, eles não se aquetaram O Vini, vocês lembram que aquela parte aqui, ó Vocês lembram que essa parte aqui do aquário, que eu vou até andar aqui pra cá, né? Vou andar até aqui, ó Vocês viram, né? Tá tudo destruído E o Luiz é um burro, porque... Meu Deus do céu, velho As iguanas, elas são animais de habitat do quê? Habitat selvagem Ou seja, elas são da selva Tá ali um buracão, mas, tipo assim, os que estavam aqui, os buracos que estavam aqui Eu tampei tudo, velho Agora eu tô puto, mano Isso aqui, galera, é... Eu vou explicar depois pra vocês isso aqui, tá? Então vamos lá No último vídeo a gente fez dos os pardos E é sério, velho Eu fiz aqui um recinto pras iguanas do Luiz, né? Que é pras iguanas do Luiz Vai ter iguana aqui no zoológico? Vai, mas não... Mas as iguanas do Luiz vão estar bem ali, ó Onde tá aquela... Aquela árvore de carvalho Porque as iguanas, elas não vão se acostumar na areia, velho O problema é que ele pensa que iguana É um animal de deserto Bom, enfim Não vamos reclamar muito, não E vamos continuar construindo Que é esse cara de concha Vai se ferrar comigo Então vamos lá E no minha... E, galera, ó Comenta aí Quem me ajudou mais? Vini ou Luiz, mano? No episódio, velho Ah, e falando em Vini e Luiz Amanhã, velho Eu vou fazer o seguinte Eu vou postar esse vídeo hoje à noite, né? Porque não... Porque, assim, né? Não é o que eu normalmente faço, né? Eu gravo esse vídeo, né? E depois posto no dia seguinte É... Mas, assim, eu vou... Postar hoje, né? Pra adiantar já, né? E tal Porque amanhã Eu vou chamar mais dois amigos aqui E diferente do Luiz e do Vini Pelo menos eles vão se comportar E outra Que o Vini e o Luiz já vão estar assistindo esse vídeo Eu vou falar o seguinte Se o Vini Vier com porra de TNT Desculpa, velho Eu deveria embaçar isso aqui Porque eu tenho que ir assistindo Mas Se o Vini vier com porra de TNT Eu juro, velho Eu vou expulsar ele da série, velho Eu vou expulsar ele do mapa Porque, macho TNTs É ilegais aqui, velho Pela... Porque... Pelo amor de Deus, velho O cara é muito desgraçado, mano Então vamos lá Bom Por que eu escolhi esse terreno aqui Para as pantalhas nebulosas? Não precisa ser muito grande Apesar que elas são bem grandes aqui no mod, né? Mas na verdade elas são grandes também, né? As pantalhas nebulosas ou leopardo nebuloso, cara O nome Que é um felino aí Que é o seguinte, cara Não tinha muita opção de carnívoro Além de répteis pra colocar E os répteis é só na temporada de répteis depois, tá, galera? Não vai ser agora E o que tu tá fazendo, estegossauro? Depois tu visita aqui o zoológico Enfim E comentem, cara No vídeo passado Assim, jogando na cara Que o Vini e o Luiz Se arrependem Pra eles criarem vergonha De me ajudarem na próxima Macho, porque eu tive que fazer tudo A maioria das coisas fui eu que fiz sozinho O Vini e o Luiz O que é que tá fazendo? O Luiz tava sendo besta Criando recinto Recinto não, né? Coisa pra animal de estimação E outra No lugar de me ajudar Ele, tipo assim Porque a série Ela é questão De ajudar Mas os desgraçados Eles não me ajudaram O Vini Ele me ajudou Me ajudou Mas Comparado ao que O Luiz fez Meu Deus do céu, velho Não, se for desse jeito Eu não chamo o Luiz pra série Meu Deus, cara Me irritou, viu? Eu vou me vingar, viu? Não vai ter Não vai ter essa de barato Não, não vou deixar essas coisas baratas, não E se vier com TNT Pronto Não sou mais amigo, não Porque, pelo amor de Deus, velho O cara Praticamente Não é que eu não vou usar terreno, não Macho É porque o mapa vai ficar muito feio Macho As pessoas Ninguém vai visitar o servidor aqui, velho Porque eu tô planejando E soltar esse mapa no servidor Ô, macho Mas eu acho que ficou muito pequeno isso aqui Macho Deixa eu aumentar um pouco Aqui, aqui, aqui Aqui, 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 aqui E macho Deem bronca no Vini E no Luiz, velho Pelo amor de Deus No canal do Vini Deem bronca No... Eu não quero ser besta Não é hate Nem na... É hate sim, né? Porque, pelo amor de Deus Porque eu já tô puto, velho Os desgra... Os desgraçados, velho Vocês querem só fazer besteira Porque é o seguinte, velho O Vini, ele me ajudou Me ajudou Mas o problema É que ele coisou Porra de TNT, velho Ô, meu Deus do céu Deixa eu te quebrar essas pedras aqui Pedra não É terra Irmão, amor de Deus, velho Tô muito puto Mas um dia eu vou me vingar, velho Eles acham que eu... Eles acham Eles acham que eu vou deixar barato Eles acham que... Eles acham... Eles acham Que só porque tem TNT Que tem essas coisas Ficou coisando, né? E o Luiz ainda diz Que eu sou contra os animais Que eu matei uma família E não ser de iguanas Elas iam morrer De qualquer jeito, galera Porque é o seguinte No mod aqui do Realistic Animals Os animais Eles morrem de fome Morrem de sede Morrem por causa Do habitat natural Tipo assim E as iguanas Elas não são de deserto, velho As iguanas São de selva, velho São de selva não, né? São de floresta, velho Mata densa Só que o desgraçado Vai fazer o que? Colocar areia No lugar de colocar Só grama Assim, normal A ponteira nebulosa É uma caçadora Que vive nas ilhas de Borneo Lá na Indonésia Aí o cara O cara Vai literalmente Ser besta E é Colocar os iguanas No lugar errado Ah, meu Deus do céu É a mesma coisa Eu vou falar Que eu vou colocar A pantera nebulosa Que aliás É um felino, galera Muito lindo Eu já vi Pantera nebulosa No zoológico Lá de São Paulo Animal belo Animal muito lindo Tá Eu acho que Eu acho que eu não precisava De muita coisa assim não Né, macho? Vou destruir não Não, não, não Acho que eu não precisava Também não precisava De muito não Né, mas eu vou Cobrir isso aqui Porque às vezes Eu tenho medo, macho Dos visitantes Não ver as panteras nebulosas Mas vou Colocar muitas Aqui, né Colocar algumas Muitas panteras nebulosas Porque, né Elas são legais Macho, é sério A pantera nebulosa É sério Recomendo vocês muito Irem para o zoológico De São Paulo É Muito legal Então vamos lá Macho Agora é sério Tô realmente chateado Com o Vini e com o Luiz Macho, é sério Agora A avó deles Vão achar que eu sou doido Que eu sou um menino louco Mas o problema é por quê? Porque os desgraçados Que fizeram Eu vou ficar louco Oh, meu Deus do céu O Vini Ele explodiu tudo, velho Meu servidor crashou Eu tive que excluir o mapa E como eu recuperei? Eu tinha o mapa salvo Na minha conta da Microsoft Macho O negócio bugou Meu Minecraft, velho Meu Minecraft Macho, agora é sério Se o Vini nem é aqui Ele vai, é sério Se o Vini pegar TNT Eu juro que eu vou É sério Eu vou banir todas as TNT Do Minecraft, velho Pelo amor de Deus, velho Não, Minecraft foi fazer TNT pra quê? TNT, ó TNT pra quê, velho? Pra quê? Desgraçados, velho Tô puto já Bom, enfim Vou parar de falar Mas vamos lá Aqui Bom, assim Ficou um recinto Massa Pra caramba Deixa eu ver Assim, se eu não colocar Muitas árvores Elas não vão aí Elas vão dar pra ser vistas Mas eu vou colocar Uma árvore aqui grande Porque, né Pra representar Selva e tal Colocar aqui Algumas árvores aqui Ah, mano Ah, velho Essas árvores aqui Macho, não presta, velho Não presta Não presta Tá até fogo Porque eu sou Porque eu sou Sou zica Sou zica Sou babuinho Porque não presta, velho Essas árvores pequenas Ó, essas árvores aqui Que eu tô falando, velho Essas árvores pequenas Não presta, mano Essa árvore pequena Não presta Pronto Aí fica mais fácil De eu coisar Aí coloca de novo O desgraça Vamos colocar pra cá, né Pra evitar o incêndio florestal Assim, ó Eu quero árvore Desse jeito As plantas nebulosas São animais aí Arboríferos Arboríferos Deixa eu apagar esse fogo Mentira, velho Que eu Nossa Que que eu fiz, mano Pronto Beleza Aí aqui Vamos mais uma vez Beleza Aí coloca mais uma árvore Aqui Aí GG Aí que que eu vou fazer Eu vou pegar aqui Deixa eu até tirar essas coisas aqui Colocar aqui Pegar aqui Isso aqui Pra indicar que é floresta Eita Aí coloca aqui Aqui Aí coloca isso aqui Isso aqui fica legal Isso aqui, galera Vai ser a casa Das plantas nebulosas Mano, fica massa Fica foda Assim, né Aqui Pronto Vai ser meio que a casa Não vai ser a casa em si Mas vai ser meio que uma casa Aí vai ficar assim no centro Pra galera ver, né As panteras e tal Ah, eu esqueci de colocar rio Rio não, né Exatamente, mas Vocês entenderam As panteras nebulosas Também gostam de comer Carne Isso é bem óbvio, né Pra um animal carnívoro Cara, a gente tem que fazer Mais animais carnívoros, velho Porque assim Animais herbívoros Assim A gente até agora Fez só animais herbívoros A gente não fez animais Muito carnívoros Aqui, velho Ó Aí aqui Aqui, aqui, ó Ó Ó, mano Ficou legal Aqui Beleza Tá Aí aqui, né Que que eu faço Vou pegar aqui Balde d'água, né Que a gente tem Pra Bichinha Beber água Deixar aqui um riozinho Assim, ó Pros rio Não se movimentar Que eu não gosto Muito disso Eu prefiro Água infinita Eita, velho Mas eu tô achando Que a casa Tampou um pouco a visão, né Tô assim Tô pensando Ah não Porque ninguém Vai lá pra trás, né Então é melhor Fazer a casa Lá pra trás Acho melhor Deixa eu fazer As casas Lá pra trás Ô, mas Isso aqui fica Como se fosse Uma Um negócio Abandonado, cara Como se fosse Da selva, velho Pro pessoal Olhar E admirar, velho Como receita Ah, velho Tu tá de brincadeira Madeira, madeira, madeira Madeira, madeira, madeira Peraí Madeira, madeira, madeira Madeira, madeira, madeira Que isso? Raízes de mangue Lamentadas Ah, que porcaria é essa Tá Tomara que, né Aqui Aí eu deixo assim, ó Tiro assim o teto Tiro tudo assim Pra parecer que são ruínas Entendeu Tirar isso aqui Isso aqui Não, pelo amor de Deus Ó, a pessoa vai olhar assim Aí vai olhar Ó, uma ruína, velho Bonito Então vamos lá Esse vídeo eu acho que vai ser O mais curto aqui Da série até agora Vamos ver Deixa eu ver É, vai dar pra ver ela assim Só que aqui Pode ser meio que a casa Delas assim Onde elas vão se abrigar Entendeu, aqui Aí o que a gente faz A gente coloca aqui A moldura Cadê as molduras Aqui Tira isso aqui Isso aqui É, pega carne Pega Crabby 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 Não é isso aqui não, né Cara Óbvio que não é Aqui Carne crua De animal selvagem Elas Elas estão no topo Da cadeia alimentar Da onde elas moram Vamos lá Colocar aqui Algumas Eita Aqui galera Ó E aí mano Essas ruínas O que vocês acharam Mano Mas eu acho que eu só deveria fazer Mais uma coisa Uma coisa que eu deveria fazer É galera Tô de elytra Assim ó Pra apoiar Nessas ruínas Assim ó Deixa eu ver aqui Ó Ficou legal Agora vamos colocar elas Vamos colocar Aí né Não, peraí Isso aqui eu não posso tirar não Isso aqui eu posso Beleza Vamos colocar elas aqui então Vamos colocar Ô Ô Como é bonita velho Caraca Meu Deus galera Nossa velho Isso aqui merece muito like Isso aqui merece muito like Outra Tá Aqui mais outra Mais outra Mais outra Mais outra E mais outra Pronto GG Vamos colocar elas lá No baú das criaturas Peraí Coloca só mais uma Aqui dentro da Não já coloquei né Ó Já foi pra Ó Já foi brincado Dentro das ruínas Hein Essas bichinhas Essas bichinhas São muito legais Cara São animais realmente Que eu acho bonitos Então cara Falem pro Luiz e pro Vini Da próxima vez que eles Vierem gravar Comigo Se comportarem velho Porque eles não se comportaram Pô mano Eu me comporto Nas gravações do Vini Aí do nada Nas minhas Eles não se comportam né Ah Vá Ah Vá tomar banho Ah esse mod aqui É dos mods Do inseto né Esse aqui eu também vou fazer É um observatório de insetos Porque fica massa viu Fazer de butterfly E é Muito bicho Bom Vamos lá né Vamos ver como ficou o recinho Olha Olhando assim de cima Vamos lá Olhar assim de cima Esse tudo ficou legal Vamos lá Boa Pousa aqui E cara Dá pra ver as panteras nebulosas Direitinho Cara Elas são muito lindas São animais mano Muito belos velho Vamos entrar dentro do recinto Porque a gente é vida louca A gente é hacker Então vamos lá Elas parecem que gostaram Porque assim mano Uma pantera nebulosa Ela não precisa de muito espaço Ó Essa aqui já foi pra sombra Pegar uma sombrinha Solta quente Né Né filha Tá muito quente Então vamos lá Deixa eu subir aqui ó Pera aí Nem sei como sobe Mas e aí galera O que vocês acharam Da pantera nebulosa Gostaram? Se inscreva no canal Porque o próximo animal Eu vou fazer com meus queridos amigos Que vão estar participando aqui da série Eu não vou falar os nomes E é isso Valeu Falou Até mais Morre 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 Desgraçado